Galera, para você não sabe o último vídeo do meu canal secundário era um vídeo e eu posso rapaz que eu sou bem simples, mas assim o último vídeo do meu antigo canal, que tinha vindo no dia 1 de novembro é para ser o último, mas não foi não estou fazendo algo ruim porque eu ia pegar uma moeda eu sei lá, eu vou fazer um vídeo estouradão, que ele já apagou, eu já apaguei, porque esse vídeo não existe mais é apagada, faz o youtube, e voltamos aqui aos nossos queridos Subway Surfers que explica três modos, todos os movimentos para tentar aprender o Nocoin, porque o Nocoin era a época de 1022 o Nocoin está ultrapassado, o Nocoin está no celular, a gente tem muito mais tecnologias e os jogos não gostaram muito, enquanto eu recebi o Surfers, a pessoa está ficando para trás e eu estou deixando ele de lado não é um jogo que eu deixando ele de lado, não é um jogo que eu deixo ele de lado, não é um jogo que eu deixo ele de lado porque o meu canal, ele vai ser um termo abordado, não é um termo abordado, não é um termo abordado então eu fiz alguns vídeos, eu tinha de lado e hoje eu vou ter vídeo de amanhã, hoje eu vou ter vídeo de hoje porque eu tenho muito apertado o horário para eu ir lá com eles e eu não estou conseguindo gravar lá com eles, isso é difícil e aí a gente tem que ver se a gente grava se a gente grava amanhã ou se a gente grava hoje mas assim, por enquanto eu só estou tentando viver por enquanto a minha missão é viver isso é viver, isso é viver, é aprender é muito difícil e um ninja com a metade mano, eu sou o Rokag nossa senhora mano, eu sou o Rokag eu sou o Rokag, eu sou o Rokag eu estou com medo de uma barreira eu estou com medo de uma parede o Rokag não teria medo de uma parede eu sou o Rokag da Vila da Folha de Verdade eu sou o Rokag da Vila da Folha de Verdade tem medo de uma parede, rapaz algum Rokag não, você deve medo de uma parede, galera acho que não acho que nunca teve nossa, que papinho de idiota Tobirama rapinho de idiota Tobirama gosta de um dia se ele falou isso, deve estar com um problema mental eu tento com um psicólogo exatamente Tobirama gosta de um dia aonde? aonde? gosto de um dia nada, rapaz eu gosto de um dia nada meu Deus, o que que é isso? eu estou comendo a velocidade de um milhão de quilômetros por hora e eu não estou sentindo nada eu estou comendo ó galera, de novo eu quero saber se eu fizer isso você fica correndo, correndo, correndo os trilhos é isso que você tem que fazer eu quero saber se eu fizer isso eu gosto de um morro de 60 dias e desiste por isso que eu deixei ele de lado porque ele é muito entediante você fica correndo, pegando moedinha por isso que o 2022 é a moda não pegar moeda já estou com o número 9 não pegue moedas ou não moedas ou proibir moedas é uma coisa assim se eu pegasse uma moeda você ia perder aqui agora aqui em casa a gente usa esses frutinhos ainda no super surf quem pega uma moeda? que é o contrário do Nucune Nucune é quem não pega quem não pega moeda por mais tempo aqui automaticamente a gente não gosta muito de Nucune Nucune pra gente é falsidades você gosta do Nucune? tá torcendo a conta meu brother tô brincando também gostava de Nucune e o meu Nucune foi um minuto já foi um minutinho você pegou moeda já não velho eu cheguei a 300 mil só pode? não eu cheguei a 240 mil tá difícil hein tá difícil a gente não conseguiu nada tá torcendo tá torcendo contra o meu progresso nossa tá torcendo contra o meu progresso tá torcendo contra o meu progresso e galera eu posso celular depois que eu vou pra escola e quando eu volto pra cá eu ainda não posso pegar o celular e uma hora depois eu tenho que ir pra escola de novo eu tenho que ir pra escola o cara que não é escola eu tenho um problema de pensar que o cara que é escola o cara que não é escola não eu vou fazer aqui que é escola não é escola não rapaz é totalmente coisas diferentes o cara que é escola eu tô tipo de cheio só tem um problema eu cheguei com o cara que é escola aí tem esse aí tem esse detalhe que eu cheguei da escola hoje eu tô mais de 7 minutos vivo velho não queria não queria morrer velho eu tô botando a cabeça progresso 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 Tá pensando quanto meu progresso. Já falei, falei e fui.